Pessoal, boa tarde. Depois de uma semana inteira de eventos, encontros, palestras e mesas, a gente vai encerrar o nosso palco empreendedor aqui na Campus Party, apresentando alguns casos de empreendedores brasileiros que conseguiram, através da criação de ideias simples, através de desafios, da vontade de empreender, criar grandes negócios. Eu tenho orgulho de ser mediador dessa mesa, tenho orgulho de ter sido o curador do palco de empreendedorismo na Campus Party e orgulho maior ainda de chamar os convidados que eu preciso agradecer, aceitaram o nosso convite e se colocaram à disposição da gente. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar ao palco Marco Gomes, fundador da Bubox, Alan Campos, fundador do Instagram, Tiago Diniz, fundador da Nuvem, e Guilherme Valadares, fundador do Papo de Homem. Pessoal, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Muito prazer. Você me elevou a fundador do Instagram. Instaquadros. Instagram não, Instaquadros. Eu já ia pedir um dinheiro para você, cadê essa carteira, cara? Eu estava até pensando... Vou pegar agora. Precisamos de microfones. Microfone. Obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Hora da foto, hora da foto. Sorriam. Bom, deixa eu assumir o posto aqui. Tem algo aqui. Bom, primeiro, obrigado por terem aceito o nosso convite, galera. Obrigado por estarem aqui com a gente. Esse vai ser um bate-papo empreendedor. Apesar da gente estar disputando aqui atrás, eu acho que o som para vocês está legal. Está legal o som aí? Ótimo. Testando o microfone. Bom, para a gente conceituar os palestrantes hoje, eu gostaria de começar com uma breve introdução. Não precisa ser um tweet, pode ser um pouco mais. Com a apresentação do Guilherme, do Papo de Homem. Passar para todo mundo, para que a gente possa passar para o pessoal. Pode começar? Obrigado pelo convite, Amore. Feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Guilherme Nascimento Valadares. Sou de Minas, moro em São Paulo há seis anos. E estou com um projeto chamado Papo de Homem. O Papo de Homem é um veículo comunidade voltado ao público masculino. A gente tem seis anos de estrada. Nós somos hoje o maior veículo independente para homens no Brasil, com um milhão e meio de acesso por mês. E a gente procura estruturar tudo o que a gente faz em torno da rede de colaboradores para afetar positivamente a vida de outros homens por meio do conteúdo e das discussões que a gente cria. E basicamente é isso que a gente tem feito em várias esferas, em várias frentes diferentes. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com vocês todos. Meu nome é Thiago Diniz, eu sou o fundador da Nuvem, que é uma plataforma de distribuição digital de jogos para computador. E nós já temos um ano de estrada, desde que nós começamos. É um fato interessante, é que nós somos três fundadores e no início, quando a gente fundou a própria Nuvem em si, a gente não se conhecia pessoalmente. Eu e meus outros dois fundadores. E desde então, na verdade, a gente se conheceu pessoalmente logo depois. Então, alguns meses depois que a gente começou a ver o negócio. Porque eu sou do Rio de Janeiro, os outros fundadores são um do Rio Grande do Sul e um do Rio Grande do Norte. E desde então, eles agora estão no Rio de Janeiro comigo, mas a gente tem... A questão da Nuvem é que... A gente tem trazido um valor para o mercado muito interessante. E de jogos digitais no formato de download digital. E isso tem sido bem interessante, a recepção que a gente tem tido nesse formato. Então, eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente, mas... Mas é que vai, Marcos. Boa tarde. Obrigado a todo mundo por ter vindo. Eu sou o Marco Gomes, eu sou o fundador da Bullbox. A Bullbox é uma empresa de propaganda em blogs, sites e redes sociais. A gente tem... Está indo para o sexto ano agora. A gente tem 1.500 clientes, anunciantes, desde os pequenos anunciantes até os maiores anunciantes no Brasil, como Fiat, Unilever, Microsoft, Google, entre outros. E a gente ajuda blogueiros, produtores de conteúdo independentes, a ganhar dinheiro com o conteúdo que eles produzem através de publicidade. A gente tem investimentos de capital de risco da Monashis Capital e da Intel, a mesma que faz os processadores, a maioria dos processadores. Eles são sócios da Bullbox, eles têm uma empresa de investimento. Fizeram investimento na gente em 2010. E a Bullbox é considerada uma das 50 empresas mais inovadoras do mundo pela revista Fast Company, é um ranking mundial. E para a gente isso foi um reconhecimento muito bacana, estar no mesmo ranking de empresas como Apple, Facebook, Twitter, entre outras, que a gente tanto admira. E à frente de tantas outras empresas brasileiras que também são muito inovadoras, como Petrobras, Embraer e tal. Então, a Bullbox é considerada uma Fast Company, não é a das 50 empresas mais inovadoras do mundo. E isso para a gente é um grande selo de aprovação, que é muito interessante. Bom, o SEO desse pitch está maravilhoso, né? Indexou. Olá, boa tarde. Eu sou o Alan Campos, um dos fundadores do Insta Quadros. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Amuri. O sempre presente apoio do Sebrae. E a Insta Quadros é uma plataforma, é um mercado de arte a partir de fotos do Instagram. Então, se você tem Instagram, você pode abrir uma galeria de arte no nosso site, publicar suas fotos, ter a sua galeria lá. E qualquer pessoa do Brasil pode entrar e comprar objetos de arte a partir dessas fotos. O artista, que é essa pessoa que abre galeria, nós chamamos de artistas, ele é remunerado em 15% do valor da venda de cada peça a partir de sua fotografia. E se você tem Instagram, se você gosta de arte, se você quer decorar a sua casa, entra no nosso site, lá tem diversos produtos que você possa, pode comprar e utilizar para decorar a sua casa, dar de presente. E se você é um fotógrafo e quer ganhar dinheiro, é só curtir a gente, que a gente ajuda vocês a realizar os seus sonhos. Bacana. É... O formato desse bate-papo, assim, vai ser um formato bem aberto. Então, a hora que vocês quiserem se intrometer, tacar a garrafinha d'água na galera aí, pode tacar. Eu vou começar tentando extrair alguns números, aí, para a gente conseguir entender um pouco melhor o negócio de vocês. Eu vou começar perguntando para você em relação à nuvem. Eu sou usuário da nuvem, para quem ainda não usou. Alguns... Antes de mais nada, alguém aqui, bom, quais de vocês no nosso palco já jogou algum jogo online ou já comprou algum jogo do Steam? Por favor, levanta o braço aqui, por favor. Vocês provavelmente já tiveram a experiência de comprar jogos no Steam americano, baixar para o seu computador em vez de comprar mídia. A nuvem é exatamente isso, só que é uma empresa 100% brasileira. Ainda é 100% brasileira, né? Sim. 100% brasileira. A parte mais interessante é o seguinte. O trabalho que eles vêm fazendo para mim tem sido um destaque maravilhoso, inclusive conquistando a possibilidade de vender jogos mais baratos do que no Steam, certo? Sim, exatamente. Fala um pouco mais para mim do... Isso, na verdade, é uma... uma relação diferente que a gente tem com os produtores de jogos, porque, explicando até mais um pouquinho sobre a nuvem, nós temos hoje no catálogo em torno de 800 jogos para o computador. Isso vem das maiores produtoras e dos desenvolvedores independentes no mundo inteiro. Tem o Ladronk Arts, temos jogos famosos indies, como tem Braid, tem vários jogos que a gente está começando a colocar e isso está crescendo a todo dia. A todo dia a gente está sempre colocando novos jogos, novos conteúdos na plataforma. E a diferencial no preço é a regionalização de... a estratégia de regionalização que a gente tem. Como sim, é uma plataforma global e diferente do nosso caso, que é... no caso, é uma plataforma brasileira, então a nossa estratégia de mercado é a para o Brasil. E nesse caso, a gente tem uma negociação diferente com as produtoras. Como a diferença do consumidor brasileiro para o americano ou o Europol é gritante, a gente consegue trazer e atrair a produtora nesse sentido para ter preços mais atrativos, muitas vezes, até de 30%, 40% mais barato que nos mercados internacionais. E a pinção da nuvem, realmente, desde o início, é a acessibilidade para o jogador. É trazer conteúdo digital, o jogo, no caso, inicialmente, a preços acessíveis ao consumidor brasileiro. Através dessa proposta, a gente tem crescido muito, a gente tem tido uma aceitação muito grande desse lado e a gente pretende crescer muito ainda nesse sentido de estratégia de preços muito agressivos que a gente tem no mercado brasileiro e agora a gente vai começar a expandir para a Mária Calantira também. Bacana. Eu conheço o Fernando Campos, o Fernando Campos é investidor anjo da nuvem. Me diz uma coisa, quantos usuários hoje existem jogando a plataforma, usando a plataforma? Eu ainda não posso falar isso, essa informação, mas eu acredito que nos próximos dois meses a gente já deve estar abrindo isso até para assessoria de imprensa, a parte toda. Tudo bem, tudo bem, eu vou deixar isso passar. e hoje vocês são quantos na nuvem? Nós somos quatro pessoas. Fazendo isso tudo, né? Exatamente. O legal que a gente tem nesse caso é que a gente tem crescido em torno de entre 100, 120% ao mês e a gente tem conseguido se manter a nossa operação da mesma forma que é desde o início. Porque a gente tem conseguido automatizar o nosso negócio de uma forma realmente incrível e a gente tem crescido em um nível bem considerável e ao mesmo tempo a gente tem que conseguir manter a nossa operação bem enxuta. Isso é muito legal para a gente mesmo que a gente está vendo que está dando resultado que está criando mais demanda e a gente vai conseguir manter um bom tempo crescendo a níveis no caso da operação mesmo a níveis bem consideráveis bem pequenos realmente. O trabalho certo? Sempre. Já anunciou na Bobox? Não, ainda não. questão de tempo. Provavelmente você não sabe mas eu acompanho o seu blog. Obrigado. Obrigado. E eu vejo muitas matérias principalmente viva-se falando sobre quais canais certos em que você tem que tratar o seu cliente Twitter não é para você responder o cara e rebater você tem canais certos para o saque em compensação quando alguém faz um incentivo e uma como eu posso dizer um elogio exato ao seu negócio é sim uma ferramenta de compartilhamento conta para mim como é que está hoje a audiência da Bobox como é que estão os números que são quase assustadores de presença online e de audiência na internet praticamente cobrindo tudo É então a Bobox ela é usada como eu falei por 370 mil sites todos eles tudo contexto brasileiro a gente não trabalha fora do Brasil com o mídia a gente trabalha fora do Brasil com outras coisas mas a Bobox está presente em 370 mil sites e a gente nesses 370 mil sites a gente alcançou 80 milhões de pessoas no Brasil o Brasil tem aproximadamente 95 milhões de usuários de internet então é quase todo mundo 87% 85% sei lá dos usuários de internet do Brasil são impactados por propagandas veiculadas pela Bobox num desses 370 mil sites e enfim através dessa cobertura enorme e através dos nossos formatos de publicidade que são diferentes existem formatos padrão o banner que você já conhece o full banner e tal mas a gente também tem formatos inovadores formatos diferentes como troca de background dos sites vídeo e entre outros tipos de formatos através disso a gente consegue atrair os nossos anunciantes mesmo estando no mesmo mercado no mesmo espaço que Google Facebook e os portais não é fácil competir com esses caras obviamente eu tenho uma empresa pequena a empresa tem 50 pessoas pequena comparar com o Google pequena é uma empresa pequena ainda tem 10 pessoas na Argentina 40 no Brasil e com essas 40 ou 50 pessoas a gente tem que competir estar no mesmo mercado de Google Facebook todo mundo não é fácil mas se posicionando como alguém que faz uma coisa diferente com a sua proposta de valor com o seu retorno sobre investimento com tudo sendo muito diferente do que o cara já faz com o Google já faz com o Facebook a gente consegue atrair o cliente e isso tem sido a nossa chave do sucesso é realmente ser uma alternativa boa eficiente viável que consiga fazer frente a esses gigantes que eu não sou ingênuo e não acho que a gente consiga competir com os caras de frente nem de longe mas eu acho que sendo a alternativa até agora tem dado certo ainda falta muito chão tem só 6 anos e ainda tem muita coisa para fazer mas até agora tem funcionado no Brasil faltam 15 milhões depois disso você tem que aumentar a frequência então a gente alcança 80 milhões de pessoas pelo menos uma vez por mês em média uma vez por dia mas enfim se for comparar isso com o YouTube por exemplo são horas então ainda tem um alcance de frequência que ainda tem muito chão para percorrer mas mesmo com tudo isso o desafio comercial ainda é o maior não é o desafio de alcance de internet de abrangência de usuários não é isso o maior desafio é realmente conseguir anunciantes conseguir fazer as vendas esse é o desafio na verdade perfeito vou aproveitar até para fazer uma pergunta de curioso o modelo que a Bobox desenvolveu principalmente o modelo de relacionamento com os blogueiros etc isso pelo menos até onde foi criado eu não sei até hoje não existe concorrência não existe um competidor atuando da mesma forma é assim todo empreendedor vai te falar eu não tenho concorrentes isso todo empreendedor é ingênuo isso é ingenuidade eu tenho alternativas eu tenho vários concorrentes tanto na mídia online todo mundo o Google Facebook como eu falei aqui Terra, IG enfim quanto lá dos blogueiros também todas as ferramentas de monetização todas as ferramentas que eles podem ganhar dinheiro são alternativas e são meus concorrentes o próprio Google AdSense Lomadi Hotworks todo mundo mas do jeito que a gente faz não tem então se o cara gosta do jeito que eu faço não existe como ele usar outra ferramenta porque a gente nós somos os únicos que monetizamos o Twitter o blog o fórum toda a presença online do cara e isso é muito único tudo na mesma conta corrente tudo com o mesmo com o mesmo painel de administração com o mesmo controle de campanhas isso é único e para o publisher semi-profissional que é o nosso maior foco funciona muito bem porque o cara tem um Twitter que é muito seguido ele tem um ou dois ou três blogs ele tem lá um fórum e tudo isso a gente coloca tudo no mesmo pacote assim para monetizar e isso tem funcionado muito bem até aqui bacana vamos falar agora de Insta Quadros eu estava no YouPix participando como mediador de uma mesa do pessoal da camiseteria e tal o que foi desculpa e acabei encontrando com vocês lá a gente já se conhecia de eventos e tal e aí uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente passando no quadro a gente enxergava que as fotos eram do Adnê não estão vendo alô o som alô alô afastar um pouco bom então vamos lá acho que ele está vindo aqui som ó ficou bom alô 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 aê voltamos é caramba me perdi lembrei Adnê patrocinado contratado investidor fiquei curioso cara conta pra mim alô vocês estão me ouvindo bem isso é uma coisa bem legal porque tem muito a ver com empreendedorismo o Adnê surgiu de um um jantar entre os sócios uma semana antes da YouPix festival que a gente tinha se proposto a participar e a gente falou cara o que a gente vai fazer na YouPix que é um festival é um festival onde o mundo online se encontra no offline e aí surgiu o nome do Adnê cara vocês já viram as fotos do Marcelo Adnê no Instagram ele não faz piada no Instagram ele não tira fotos da família no Instagram ele faz arte no Instagram e é isso que a gente vende a gente precisa falar com o Marcelo Adnê e aí eu virei pra um dos sócios do marketing e falei cara vamos conseguir o Adnê vamos botando uma pilha nele pra ver se ele conseguiu o Marcelo Adnê pra gente ele falou Alan para de falar vamos fala eu vou conseguir o Adnê e eu fiquei muito chateado com aquilo porque na minha cabeça aquilo era o papel dele na sociedade eu falei então tá bom amanhã a gente tem o Marcelo Adnê e eu não sabia nem por onde começar então eu peguei meu Facebook e tuitei e postei alguém por favor me dá o telefone do Marcelo Adnê e duas horas depois o telefone dele estava no meu inbox que um amigo meu tinha estudado com ele na PUC fez comunicação na PUC e imediatamente eu fiz contato ele foi super soliço falou claro eu acho que tem tudo a ver o Instagram tem um apelo de arte por conta dos filtros ele fez voz de Adnê ou ele imitou alguém na hora de falar foi por e-mail então eu não sei muito bem como é que foi o tom então no e-mail ele falou ele usou um termo que ele costuma usar muito é uma rede social menos piadística e mais artística e aí ele apoiou gostou da ideia foi muito difícil conseguir as fotos porque ele estava numa semana assinando com a Globo eu tive que selecionar as fotos mandar pra ele pra assessoria dele eles aprovaram eu tive que convidá-los eles confirmaram em cima da hora houve um furo ele não pôde ir mas sim foi sensacional e foi muito bom a mostra o stand do Insta Quadros parecia realmente uma mostra de fotografia né isso a nossa ideia era fazer uma exposição de arte e a gente precisava ter algum artista nesse caso a gente conseguiu o Adnê todas as fotografias expostas lá eram do Instagram com qualidade do Instagram pra mostrar que a gente tem capacidade de ampliar uma foto de 600 pixels por um quadro de 50 por 50 então era um dos desafios do nosso negócio né então essa foi a ideia de negócio mostrar isso é isso é uma coisa muito interessante pra quem quer empreender a parte tá aqui na plateia e tá afim de criar uma empresa e tal pra empresas que lidam B2C né que lidam com consumidor que não são B2B que os clientes não são outras empresas os clientes são realmente consumidores pessoas finais a estratégia de se associar a um artista é um negócio que tem funcionado muito bem no Brasil a gente tem alguns casos o Fashion Me tem a Ana Hickman o Peixe Urbano tem o Luciano Hulk o Baby.com.br tem a Angélica o Peladeiros Peladeiros tá com o Neymar Peladeiros tem o Neymar o Estacuados tá aí conversando com o Adnê então é um negócio que pensem nisso pensem de alguma forma se associar a um artista a uma celebridade que já que já tem uma notoriedade e usar a reputação dessa pessoa em favor da sua empresa isso é um negócio que pode vir a funcionar muito bem se for muito bem feito e normalmente esse cara ele nem precisa você nem precisa pagar ele se você der shares da empresa se você der percentual da empresa pra ele ele vira seu sócio claro mas enfim ele vai você vai poder usar a reputação dele pra divulgar a sua empresa fora do Brasil isso acontece bastante também por exemplo a Lady Gaga não sei se ainda é mas a Lady Gaga foi VP de inovação da Polaroid uns 3 anos atrás ela foi realmente ela foi contratada vamos dizer assim como vice-presidente de inovação da Polaroid antes da Polaroid afundar de vez mas foi a última cartada que eles deram eles vão fazer uma câmera agora feita de carne e até só pra complementar além da estratégia pra quem quer empreender que foi levantado a questão aqui cara a única coisa que te impede de conseguir alguma coisa que você quer muito é você mesmo sabe então a gente saiu do jantar com o nome do Adnei e a gente ah será que a gente vai conseguir será então são os próprios questionamentos de ah eu não posso conseguir o caro ah eu não consigo desenvolver essa plataforma ah eu não posso empreender nesse mercado é você mesmo que te impede de evoluir então se você tem uma ideia se você tem um sonho corre atrás sem filtros sem questionamentos e obviamente depois vem a estratégia vem o estudo de mercado vem que ferramenta que sócio eu devo chamar pra se juntar a mim mas foca no que você quer sabe pergunta de um de um usuário de Instagram a mudança na política de privacidade que fez com que o Instagram pudesse usar as fotos pra ganhar dinheiro e etc e tal desculpa se eu estiver falando qualquer cagada é fez com que algumas pessoas parassem de usar o serviço em poucas palavras afeta ou não afeta o Insta Quadros vamos lá essa é uma pergunta muito legal porque o Tec Tudo ligou pra gente fez a mesma pergunta pra botar uma matéria no ar e assim em primeira instância foi um boato porque se você leu o antes e o depois da política de privacidade não mudou nada em relação a o que eles podem ou não fazer com a sua fotografia então eu estava falando merda mesmo foi boato foi boato é óbvio que mudou uma vírgula teve um mau entendimento numa palavra mas assim o antes já era muito polêmico então o ponto polêmico dele poder ou não usar sua foto e como continuou antes e depois dessa polêmica e pra gente se fosse muito ruim se o Instagram pudesse fazer o que quiser com a sua fotografia pra gente seria muito bom porque se o Instagram não está remunerando se você entrasse na nossa plataforma a gente ia remunerar então a gente ia ganhar um diferencial frente a plataforma do Instagram e o outro ponto é a questão do boato enfim a queda de usuários vamos falar assim é a gente também faz foto com a sua faz peças de arte com a sua própria fotografia você pode entrar lá ter a sua conta privada não divulgar pra ninguém não expor ao Instagram que possa utilizar e você pode entrar lá e fazer a sua própria foto então em termos de venda em termos de movimento no site não afetou em nada e foi num período de dezembro onde a gente estava muito aquecido porque a gente tem um apelo de fotografia de peças de arte voltada também pra presentear pessoas que são presentes exclusivos então não afetou em nada pelo contrário a gente acabou alavancando as vendas com isso que virou um burburinho todo mundo falou a respeito entendi deixa eu fazer uma pergunta pra vocês da plateia aqui levantem a mão quantos de vocês na hora que vão pra cama com alguém coloca a música pra fazer um climinha levanta o braço aí por favor não, de verdade gente pô, levanta aí vai eu não sei se vocês já usaram mas alguns de vocês provavelmente já conhecem fuckmusic.fm quem já usou o fuckmusic.fm? levanta aí vai é um monte de rostido mentiroso pô, eu tô por fora eu uso o erotic lounge é uma é muito bom é eu puxei isso pra gente começar a falar um pouco de papo de homem o fuckmusic.fm provavelmente foi uma uma provocação um brinde uma brincadeira um envolvimento é pros usuários do blog pros usuários do 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 não é blog né hoje é um portal de conteúdo é masculino e eu provavelmente é é conheci o fuckmusic através do do papo de homem sou usuário sou usuário tô lá e eu fiquei surpreso quando me falaram que o fuckmusic teve que pagar direito autoral pro ecad pra pagar sobre as é verdade é verdade é verdade cara na verdade foi isso tá cortado bate aí alô alô tá dando pra escutar tá é verdade cara o pior foi o seguinte a gente procurou o ecad a gente queria saber como criar o negócio dentro da lei e aí eles falaram é assim assim assado e custa 700 reais por mês então foi mais ou menos isso a gente criou o fuckmusic muito como um laboratório a gente criou alguns projetos que são muito cara vamos tacar aí na web e ver o que cola e esse foi legal gente do mundo inteiro acessou organicamente muita gente da polônia muita gente da china muita gente da rússia e a ideia era essa era brincar um pouco com a ideia de música we love music what the fuck isso mesmo e deixa eu te perguntar a maioria das pessoas conhece o papo de homem pelo portal mas a rede de produtos papo de homem ela não é só o conteúdo você tem a main network conta pra mais de mim falo o centro do papo de homem é o portal agora em torno dessa ideia central surgiram algumas coisas uma delas é a main network que é uma rede de parceiros de mídia e conteúdo por meio da qual a gente faz negócios com outras marcas a gente criou uma loja com produtos próprios e produtos de parceiros a gente criou um braço de custom publishing então a gente faz conteúdo pra outras marcas que tenham interesse em produzir algo em qualidade artesanal seja em texto vídeo imagem o que a gente faz é conteúdo do melhor nível possível então por exemplo o portal natura homem a gente criou o conceito todo o conteúdo os vídeos Kaiser a gente faz todo o conteúdo no facebook a gente já fez alguns eventos eventos de artes marciais eventos de de finanças sempre com a ideia de como beneficiar as pessoas como beneficiar os homens então basicamente a gente criou um a gente vem criando pouco a pouco um ecossistema de pequenos braços alguns maiores outros menores em torno da ideia de formar homens melhores ou tentar é a gente estava conversando ali em pé e eu estava dando a minha opinião pra ele em relação ao papo de homem muito do que eu me enxergo do que a gente precisa ser homens é muito do que a sociedade espera dos homens o machão o boleiro o cara que chega em todo mundo o cara que tem que dar uma traída isso na verdade é um grande personagem a gente nota isso muito forte inclusive é como se toda a mídia que dialoga para os homens e sobre os homens nos tratasse como caixotinhos independente da idade que a gente está uma coisa muito autocentrada propaganda de cerveja sim muito em torno do ego como se tornar um cara foda foda no sentido de potência de carro de dinheiro de mulher de sucesso de pau de pau de tudo é uma ideia muito fálica mesmo exato e muito do que a gente procura fazer é desconstruir é oferecer um espaço de diálogo crítico oferecer espaço para qualquer coisa ser dita sem amarras então o papo de homem é o oposto do machismo que a gente faz é o oposto do tripé mulher, cerveja e futebol a gente fala disso também mas a ideia é abrir a cabeça a ideia é conversar de homem para homem sem preconceito de raça credo sexo com mulher ou qualquer outra porcaria dessa e tudo muito em torno da comunidade então a gente já teve mais de 500 autores diferentes e todos voluntários a gente não paga os autores o que a gente oferece é uma plataforma livre onde o cara vai ter visibilidade credibilidade e alcance para a voz dele é muito do que a gente procura construir em torno da comunidade em torno da ideia de rede e puxando um pouco mais para o lado do empreendedorismo o papo de homem ele é em algum momento da trajetória dele recebeu o investimento ou ele é bootstrapping do início ao fim cara ele é bootstrapping do início ao fim inclusive eu estava participando de um encontro ontem sobre dinheiro mercado financeiro e uma coisa que a gente brincou foi o seguinte tem muita coisa da startup que às vezes é alavancada e etc o papo de homem não é uma startup o papo de homem é uma slow up se pudesse brincar com a ideia então a gente é inteiro criado em torno da rede então são seis anos para chegar até aqui de grão em grão de grão em grão sem pressa demorou um ano até ter o primeiro retorno demorou quatro anos até eu largar todos os empregos o que eu fazia antes para minha vocação no papo de homem então hoje é legal eu tenho uma equipe de 15 pessoas fixas e o principal é que tem uma rede de pessoas que veem significado no que a gente faz além da grana e isso é muito bonito e isso permite que a gente acesse espaços que eu acho que talvez a gente não conseguisse acessar se a gente dependesse só da relação financeira que por si não é problema nenhum mas a gente sente que o olho no olho que o contato direto com as pessoas que acreditam no que a gente faz é muito importante o papo de homem e eu gostaria de fazer essa pergunta para cada um de vocês ele te completa como empreendedor? para caralho para caralho faz brilhar os olhos eu acho que se a gente não estiver envolvido com alguma coisa que faz brilhar o nosso olho a gente nunca vai conseguir fazer brilhar o olho de outra pessoa então é muito bom poder trabalhar com algo que a gente gosta de uma maneira que a gente gosta e que acima de tudo que faça sentido que a gente não precise comprometer o que a gente entende como a nossa moral a nossa ética em prol de outras coisas então sim ótimo Tiago deixa eu te fazer uma pergunta responde para mim se a nuvem ela te completa como empreendedor? ou você é daqueles que não se vê ficando apenas no lugar que gosta de participar de outras coisas e talvez uma segunda pergunta que eu queria encaixar é qual é o desafio para a nuvem em 2013? o que você imagina como sendo o maior desafio o maior desafio para vocês? a primeira pergunta eu acho que como empreendedor eu acho que o desenvolvimento que a gente tem quando abre a gente inicia um negócio desse tipo encara esse desafio eu acho que um desenvolvimento até pessoal que a gente tem durante esse crescimento você cresce até como pessoa também a forma que você enxerga tudo a visão que você tem sobre tudo que envolve tanto vamos dizer RH todas as pessoas a operação o negócio você acaba crescendo também como uma pessoa até ficando mais maduro vamos dizer assim e isso é uma coisa fantástica porque como falou você acaba quando você faz uma coisa que você é realmente apaixonado você vai com gás gás forte realmente você acaba se envolvendo no negócio de uma forma realmente que faz você crescer também junto então isso é uma coisa para mim fantástica e sobre a segunda pergunta do desafio o nosso desafio agora que queremos atingir 2013 é a expansão global porque hoje um fato interessante da nuvem é que a gente apesar de ser todo em português ser só para o Brasil mas 15% de todo mundo que acessa o site é de fora do Brasil a nossa proposta é tão agressiva é tão atraente a própria plataforma sim eu acho que a apresentação a interface com o usuário que a gente tem ali que isso tem atraído também lá fora então a gente tem uma demanda também tem um usuário que vem da Rússia do Japão da China realmente todos realmente mesmo estando em português é engraçado que eles criam até tutoriais para fazer compras na nuvem então é uma coisa muito interessante que a gente tem acompanhado a nuvem hoje ela tem inglês, português, espanhol português só em português então eles lá fora criam tutoriais para poder vir aqui então é interessante porque jogos no Brasil sempre foi uma coisa que a gente teve que importar lá fora porque sempre foi uma coisa fora de questão sempre foi preços grandes e agora a gente está meio que invertendo esse paradoxo essa coisa essa tradição que teve nos games no Brasil com preços sempre muito altos de jogos para Xbox para Nintendo 3 e agora eles estão vindo lá fora para poder comprar com a gente então é uma coisa muito interessante Marco provavelmente de todos os empreendedores aqui nessa mesa você é o que seguiu aquela maior maturidade de investimento crescimento criação de modelo de negócio etc explica melhor o grupo 42 tá certo 42 que é a mesma coisa é que era o que eu ia te perguntar você já entrou você participa de iniciativas que não só o BuBox certo 100% do BuBox eu ia perguntar eu ia explicar qual era eu assisti aquele site do Causes Infinite Causes é um projeto que você participa mas com o foco objetivo de trabalho é a BuBox 100% então tudo BuBox tem 6 anos que ela existe que eu fundei e é tudo que eu sei fazer então assim basicamente a minha vida é a BuBox e eventualmente surgir outras coisas que você quer fazer e que a empresa de mídia não suporta por conta disso foi criado o grupo 42 porque a gente incorporou uma empresa argentina de inteligência artificial e análise semântica a gente incorporou essa empresa que é uma empresa argentina em 2011 e por conta dessa fusão dessas duas empresas a empresa de mídia no Brasil chamada BuBox e a empresa da Argentina que chama Popigo a gente resolveu criar uma holding por quê? porque a gente não queria transformar a empresa da Argentina em uma empresa de mídia porque ela não é uma empresa de mídia ela é uma empresa de inteligência artificial e a gente não queria acabar com ela obviamente então a gente criou a holding grupo 42 e embaixo desse grupo pode ter um monte de coisas e hoje tem duas empresas uma empresa de inteligência artificial e uma empresa de mídia eu só falo da empresa de mídia eu só penso na empresa de mídia porque é ela que é o carro-chefe e é ela que é o do mercado brasileiro então não adianta eu ficar aqui falando de inteligência artificial se eu nem trabalho com inteligência artificial no mercado brasileiro inteligência artificial eu trabalho no mercado da América Hispânica enfim o infinito causos também é um negócio que eu fiz numa madrugada era um negócio para as pessoas apoiarem causas usando suas contas de rede social sem dinheiro sem nada só com a sua reputação social quem quiser conhecer um deles socialrap.com.br é um negócio muito legal para apoiar o rap com sua conta de Twitter e enfim resolvi fazer isso e no final das contas tudo vira mídia então assim ele também é uma parte da Bullbox é um braço isso é uma coisa muito interessante empreender é legal e é bonito é mas não é sem sofrimento você sofre muito dói muito é muito doloroso você meu adquire úlceras e gastrites e labirintites e coisas assim eu não tinha labirintite agora eu tenho é porque você desenvolve esse tipo de coisa de tanto trabalhar é a idade né 26 anos eu sou velho então tá a idade está começando a pesar enfim é muito é muito maçante muitas vezes é muito maçante muitas vezes pelo menos uma vez por semana eu não quero ir trabalhar de tão pesado que é de tão de tanta pressão que você tem do mercado do seu próprio contexto e tal você ainda programa? programa eventualmente mas não profissionalmente assim à noite diversão aí quando eu cria esses protótipos mas pelo menos uma vez por semana eu não tô a fim de trabalhar e é nesse momento que você para pensa e se essa coisa se repetir vários dias seguidos é uma dica lá do Steve Jobs vai fazer outra coisa da vida mas assim é muito comum não é uma coisa não é uma coisa que é bonita não é uma coisa que é sempre flores na verdade muito pelo contrário sempre é difícil sempre é maçante sempre te exige muito toma muita energia e às vezes você tem que fazer outras coisas para se divertir eu tenho viajado bastante eu tenho feito outros projetos como por exemplo os projetos de inteligência artificial os projetos de análise semântica de ativismo político mesmo cyber ativismo cultura hacker esse tipo de coisa mas o foco oi? bike pedalo bastante e tal tem que ter outras coisas para você não enlouquecer mas o foco é sempre a empresa de mídia é sempre a empresa de propaganda em blogs e sites e é isso que eu faço é essa a profissão e enfim nunca é fácil sempre é sempre é difícil sempre é doloroso mas é muito gratificante né mas não é não é um mundo de maravilhas quem quer ser empreendedor quem não teve essa experiência ainda não é uma maravilha é maçante principalmente quando você tem quanto mais gente existe dependendo de você dependendo da sua estratégia dependendo do seu sejam clientes sejam parceiros de negócios sejam funcionários mais a pressão vai mais pressão vai haver sobre você e isso vai te tirando o sono isso vai te tirando te tirando é te tirando vamos dizer foco e é nesse momento que você tem que ter mais foco você tem que ter mais energia para continuar trabalhando você não pode parar porque senão piora a situação mas é super maçante é super difícil sempre mas é muito legal então eu não estou aqui querendo desincentivar as pessoas eu só estou querendo preparar é um pouco de empreendedorismo né galera é mas tem uns pentelos no twitter que de vez em quando a gente saca a maioria das pessoas ela acaba observando os empreendedores justamente nas matérias de revistas nos vídeos nos blogs sobre empreendedorismo e parece tudo google parece tudo lindo sempre é legal sempre é lindo é lindo eles tem refrigerantes investidor 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 hackathon bilhões na conta bancária tá bom qual foi maior shibu que tu já passou no insta quadros qual foi o momento mais crítico aquele que você falou cara puta ferrou em cima do muro não deu vai cair qual é a maior dor maior soco no estômago caramba é porque tá sendo tudo tão legal que até a dor no estômago tá sendo legal olha isso aí motivando motivando a galera é ajuda aí sócio lançamento é o lançamento foi realmente é depois da da gastrite veio todo um alívio mas o lançamento foi muito tenso porque a gente tava se programando pra lançar o projeto eu sou muito perfeccionista minha formação é design eu sou pós-graduado em marketing enfim mas minha formação é design então eu sou muito perfeccionista e isso atrapalha você a lançar um projeto porque o projeto não acaba nunca na verdade é essa e a gente se propôs a lançar em setembro quando foi em agosto saiu numa revista Mac Magazine que tinha um cara fazendo coisa parecida em Salvador eu falei caramba a gente vai precisar lançar semana que vem isso não, não foi isso que você falou foi, foi isso que eu falei não foi isso que você falou caralho a gente tá aqui na frente de um monte de gente eu falei fudeu ae fudeu e a gente enfim virou duas noites e botou o site no ar eu tinha ido numa palestra do do fundador do Descomplica se não me engano é Marco também o nome dele Marco Fischman Marco Fischman e a gente ouviu uma frase dele que ele viu lá no escritório do Facebook que é move fast and break things e foi no mesmo dia que eu li a matéria do Mac Magazine eu falei cara vai ter que ser amanhã vai ter que ser amanhã e foi um perrengue muito grande assim a equipe ficou exaustiva assim muitos sócios não concordaram e foi uma briga mas acabou que deu tudo certo Marco qual o maior fail da história da Bull Box? fail sem filtro tá sem filtro não eu tava pensando no maior aqui é mas um um dos maiores ou pelo menos o que eu posso falar publicamente no nosso plano de negócio eu fiquei seis meses seis não seis semanas fazendo um plano de negócio inicial pra pegar o investimento em 2007 a gente pegou o investimento de 300 mil dólares e o plano de negócio dizia que a gente ia ter as primeiras receitas recorrentes e escaláveis em três meses três meses a gente ia estar já rodando com clientes e tal e plano de negócios muita gente fala isso tem que chamar chute de negócios porque não vale nada e obviamente não aconteceu em três meses mas o problema é que demorou muito demorou bastante porque o produto que a gente tinha que a gente achava que ia ficar pronto em três meses pro mercado comprar não ficou a gente errou cliente a gente errou um monte de coisas e levou 18 então você ter caixa pra ficar três meses e levar 18 pra você pra você conseguir fazer o que você queria fazer não foi fácil sabe teve que passar o chapéu de novo? não não precisou pegar investimento de novo porque a gente apertou bastante o cinto mas foi uma época até pessoalmente assim pô dividia morava num albergue dividia quarto com outros três caras comia miojo cinco vezes por semana sabe suco de limão né suco de limão que era barato mas enfim isso pessoalmente dane-se não importa o meu conforto pessoal o problema era que na empresa isso também se refletia então meu tinha que economizar em tudo não comprava nem caneta sabe tinha comprado lá os computadores as mesas e as cadeiras que eram importantes mas não gastava com absolutamente nada porque tinha que durar até a receita vir e esse chute ou esse erro de ser três meses e virar dezoito não foi um período fácil mas enfim é bom que quando a gente acertou a gente acertou bem e veio o crescimento exponencial né então a curva cresce de um jeito muito muito interessante porque todo mês você consegue praticamente dobrar a sua receita do mês anterior e a coisa vai crescendo de maneira super escalável e super consistente mas levou dezoito e não três é você o pessoal costuma falar que é eu não sei se é verdade mas que como é que é aquela aquela expressão que o pessoal que fala papel aceita qualquer coisa que você escreve né papel aceita qualquer coisa é eu já fiz alguns furos também já alguns planos que não 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 seguiram muito certo o pessoal até tenta criar cenários né pessimistas otimistas etc mas a startup ela está num cenário de tantas variantes de tantas mudanças é tão incerto que realmente mais vale o que você está querendo enxergar como solução como problema o que você está realmente resolvendo e e aí eu acho que vale os ensinamentos né de que você tem que estar preparado para mudar sempre e adaptando até você encaixar o seu modelo né eu acho que foi o que vocês conseguiram achar na Voo Box eu queria passar para você Guilherme perguntando o seguinte em relação a a sendo o o papo de homem hoje é talvez acredito que nessa mesa o que segue o modelo de bootstrapping e e e a gente já conversou e a gente conversou sobre negócios então a gente eu sei um pouco mais sobre o negócio do papo de homem é pra onde é que vai o papo de homem de ponto de vista de porque você mesmo falou o objetivo aqui não é não é a grana você não tem um investidor falando pra você olha só crescemos 130% eu quero um milhão você não tem isso provavelmente alguns vocês tem investidores mais legais do que esses que só cobram grana né vocês não tem investidores que falam cadê meu dinheiro mas é provavelmente você tem mais liberdade eu quero até que vocês falem sobre isso se vocês acreditam que ir por bootstrapping dá mais liberdade ao empreendedor mas como é que você vê essa projeção então do que que é o sucesso do que que é o crescimento pro papo de homem cara essa é uma questão bem bem boa né porque óbvio que não tem a pressão que teria como investidor mas ao mesmo tempo tem a pressão interna tem a pressão de todo mundo que está envolvido que espera continuar sendo pago que espera ganhar bem eu diria que o seguinte enquanto negócio a gente está numa encruzilhada de três grandes elementos o primeiro que é a base de tudo é comunidade o segundo é conteúdo e o terceiro pilar no qual a gente se sustenta é formação e transformação humana então o futuro do papo de homem acredito que passa muito por crescer enquanto referência pra homens eu acho que isso é um caminho longo eu acho que a gente está começando a ganhar mais proeminência a ser mais conhecido mas eu acho que tem muito por fazer ainda enquanto negócio a gente vislumbra um time fixo enxuto com uma rede de colaboradores grande então por exemplo hoje a gente tem a nossa base o QG ali em perdizes e poucas pessoas ficam lá fisicamente todo dia a gente tem gente que trabalha full time 100% móvel tem gente que vai lá uma vez por semana tem gente que vai lá com periodicidade maleável então a nossa medida de sucesso está muito em fazer com que a empresa seja próspera e no que que a gente enxerga que isso talvez seja um pouco diferente muitas vezes a ideia é que se tenha crescer a empresa tanto quanto possível tão rápido quanto possível a gente não tem esse interesse a gente tem interesse num crescimento orgânico e que esse crescimento orgânico seja acoplado a uma segunda coisa que é qualidade de vida para todo mundo que está lá e para todo mundo que está envolvido na rede direta e indiretamente então eu estou interessado que o cara que é o diretor de negócios possa fazer o trabalho dele da melhor maneira possível e ter a quinta-feira livre porque ele vai casar e está maluco com o plano de casamento ele quer ver alguma coisa lá que a nova insistiu que ele tem que ver que eu não sei o que é mas ele estava maluco então se ele quer ver isso bem casado bem casado bem casado é, resolveu bem casado deve ser então se ele quer ver isso ele consegue sustentar uma rotina coerente e gerar bons negócios em torno disso para nós é uma boa medida de sucesso a gente lida muito com agências de publicidade uma coisa que a gente vê é o famoso olho de zumbi olho de zumbi que tomou bala você chega na agência e está todo mundo bem assim estricnado não te olha direito não escuta direito isso não só no mercado de publicidade eu acho que em várias áreas diferentes no mercado financeiro várias áreas tem essa coisa estranha na presença das pessoas então a gente procura cultivar isso não só lá dentro mas entender que talvez ter mais disso no mundo nos homens é uma boa coisa é uma boa medida de sucesso então a gente não pode nem ser sonhador e romântico em excesso que é um erro a gente já fez muito esse erro e nem se focar só na grana é nesse caminho do meio que está um pouco do nosso entendimento de sucesso Thiago pergunta rápida investidor é pressão? no meu caso não até foi um dos motivos que eu tenho trabalhado bastante com o Fernando é que principalmente no meu caso eu realmente escolhi o investidor que fosse trabalhar e eu gosto de trabalhar tem pessoas comigo que entendem do negócio então não adianta só investir entrar com o recurso e não não entender nada do negócio que eu vou criar ali junto com ele então ao mesmo tempo a gente tem uma parceria vamos dizer assim tipo uma consultoria que ele passa a experiência que ele tem na área dele que geralmente o investidor é muito forte no financeiro e ao mesmo tempo mas não tem essa essa pressão que geralmente é comum que fala muito nesse caso porque até porque a gente tem uma uma troca de experiência ali bastante interessante então eu informo ele como é que está tudo acontecendo que já é uma coisa já minha e ao mesmo tempo ele já está tranquilo quanto a isso com o crescimento essas coisas assim então é uma coisa bem natural é um relacionamento natural eu sou investidor anjo de outras outras quatro empresas que fazem parte da SINC quatro negócios que fazem parte da SINC eu conheço o Fernando e sei o quanto que ele é ele inclusive é um dos meus sócios em um dos nossos projetos mas para quem já está no Big Deal investidor é pressão? é para mim a pergunta? sim investidor é pressão mas não por ele mas por você que você sabe que você tem um sócio agora enfim são pressões de vários tipos nem sempre é uma pressão tem a pressão por meta claro mas por exemplo no meu caso que eu tenho investimento da Intel tem a pressão de estrutura da Intel a Intel não pode ter absolutamente nada que seja fora da linha fora da legalidade fora do do correto fora dos padrões internacionais e etc e isso faz com que você se pressione também entendeu? então assim a pressão vem de vários tipos mas não do lado deles eles nunca me pressionaram eles nunca me me botaram contra a parede nem nada disso muito pelo contrário eles são super atenciosos e abrem exceções o tempo inteiro assim uma meta que não deu certo mas teve outra outra métrica que funcionou muito bem a gente pode a gente vai é um projeto que às vezes afundou 50 mil reais num projeto que não deu certo mas teve um outro de 10 que deu um retorno de 200 legal vamos fazer esse aqui são super super os dois tanto a Monaxi quanto a Intel são super compreensivos nesse lado mas a pressão fica do lado de cá é o que eu falei antes você mesmo se você é responsável se você sabe o que você está fazendo se você está fazendo um negócio de longo prazo você mesmo se pressiona então a Intel é minha sócia olha a responsa disso você quer o retorno né exatamente a Intel é minha sócia a Intel que inventou um computador pessoal que inventou um processador porra jovem nerd ô jovem nerd não levantem gente não é interessante juro pra vocês que não é interessante são dois gordos eu vou dar um quadro no final é verdade é verdade puta que pariu acho que eu sei o que é eu mandei um SMS pro Dave mandando ele parar de fazer barulho provavelmente ele tá me sacaneando mas enfim ontem ele ficou com a Biagranja eles ficaram trocando o palco aqui ah é o Sid não é o jovem nerd tá então pior ainda enfim a pressão vem de você a pressão vem do que você tá querendo pra você do pô a Intel é minha sócia eu tenho a resposta agora eu tenho a resposta e isso eu tenho que ter pra mim porque se eu não tiver essa pressão em mim mesmo ninguém vai ter não adianta externo um ambiente externo não faz pressão se você é um cara realmente relaxado se um ambiente externo fizesse pressão em você não tinha ninguém na Cracolândia sabe porque a família faz pressão no cara para ele parar e ele não para então se você for um cara que não tá nem aí pra vida pode pôr a pressão que for que isso não vai te pressionar não tem investidor que vai conseguir mudar a sua cabeça é você mesmo que se pressiona quando a gente vai mas é lógico que dá gastrite dá insônia tem que tomar passiflora toda noite pra dormir tem que fazer exercício tem que fazer exercício pedalar ir pra trabalhar de bike é dá trabalho mas é até bom né porque a zona de conforto é um abismo então por um lado pra quem tá focado o investidor vira gasolina né com certeza muitos empreendedores empreendedores não desculpa muitas pessoas que estão no mercado quando a gente vai visitar nossos clientes parceiros adoram falar pra gente assim eu também quero abrir meu negócio eu não quero ter chefe quem é o teu chefe cara eu tenho mais de 40 mil chefes monte de blogueiro mais de 40 mil 1500 clientes dois investidores seis assentos no board e 40 funcionários quer mais? eu tenho chefe pra caramba tem um monte de chefe a vantagem é que um dia que eu quero me atrasar uma hora pro trabalho se não tiver se não tiver reunião eu posso me atrasar uma hora sem precisar pedir permissão pra ninguém mas meu chega dia 15 se o dinheiro não tiver na conta da galera eles me jogam da janela verdade empreendedor é o que mais tem chefe exato é o que mais tem chefe e é o que muitas vezes faz o que menos gosta por que? isso eu falo pra galera da SYNC tipo eu montei a SYNC a empresa de mobile porque o meu sonho era desenvolver aplicativos fazer designs fantásticos e ver meu aplicativo sendo usado por todo mundo eu tenho que pagar contas contratar ir no cliente fazer reunião eu não desenvolvo eu não faço mais real de planilha e planilha mas assim o resultado que a equipe faz ainda assim é é gratificante é gratificante é recompensador exato pessoal eu queria desculpa tem uma coisa acho que muito dentro disso que o Marco falou que ele tem 40 mil chefes dois investidores seis assentos cara que muitas vezes a imagem que se tem do empreendedor é o líder desse termito que toma decisões pesadas sozinho eu acho que é muito mais próximo de uma ideia de caseiro então o caseiro que cuida que tem muito mais trabalho que faz pequenas coisinhas invisíveis todo dia e que está de fato servindo porque se você vira um ditador se vira uma empresa que é só a sua visão você não vai ter ninguém ao seu lado bom bom acho que o nerd beijou a menina a menina beijou o nerd agora a história é assim é isso pessoal eu gostaria de abrir para perguntas então vou pedir aqui o microfone a gente tem uma ali vamos tem quantos microfones aí? me presta um esse não está funcionando? esse funciona bem obrigado oi boa tarde primeiro eu quero cumprimentá-los pela excelência das conferências eu sou Hércules Góes diretor editor fundador jornal revista tv portal site ecoturismo mas o que eu fiquei encantado aqui foi foi com algumas considerações e eu queria ver se tem um desafio o Bullbox puta que pariu adorei isso metade da minha idade puta empreendedor estava comentando aqui fantástico não mentiu não contou história não fez né podia vir aqui tipo o Marcos do Quebec contar uma história mas foi puta isso aí fantástico foi o que eu maravilha então eu queria na sua experiência aqui eu como empreendedor engravatar 22 anos de empresa achando que não sei porra nenhuma tô achando que eu não sei nada quando eu vejo você eu também não sei os meus conceitos você acabou de derrubar meus conceitos de empreendedor aqui quase tudo mas eu gostaria mesmo de ter pra mim e pra outros empreendedores aqui a sua visão como a gente tá certo eu que vim do veículo impresso tô querendo tô com o meu site lá há sete anos pô não consigo fazer que esse site tenha o mesmo a mesma vibração da minha revista impressa que é um sucesso no Brasil inteiro graças a Deus a revista é curida mas o site não vira é bonito mas como é que a gente faz essa sinergia a partir do Bobox até quero ser parceiro seu também das minhas digitais aqui enfim eu quero aprender dizer eu me sinto como um menino aqui quero ouvir e aprender é isso aí cara que sabe fazer site de sucesso conteúdo é o Guilherme o Guilherme sabe muito troca uma ideia com ele que ele pode dar boas dicas mas eu sei também afinal eu tenho 40 mil lá que trabalham comigo e que enfim de alguma forma aproveitam e usam as sinergias do que a gente faz pra ganhar dinheiro mas cara é muito de mercado assim existe um tamanho de mercado que você vai alcançar existe o tipo de público que você que você quer atingir e nem sempre você tá mostrando o seu produto pras pessoas certas então não tem realmente se o seu nicho de mercado se o seu público é um público que está num certo tipo de comunidade online não adianta você ir fazer tentar fazer eles migrarem pra sua comunidade indo atacar em outros lugares você tem que achar onde essas pessoas estão um jeito interessante é você conseguir alguma dessas celebridades que estão ligadas no meio que são que são relevantes e fazer elas endossarem o seu conteúdo e publicarem coisa lá a estratégia de conteúdo online ela é muito diferente porém muito parecida com a estratégia de conteúdo offline tem que ter qualidade tem que ter tradição tem que ter consistência ao longo do tempo tem que ter tem um monte de características que são as características do impresso da tv e etc que podem ir pro online compensação online tem um monte de coisa que esses outros não tem tem a velocidade tem que ter instantâneo tem que ser real time as pessoas são multitarefa então elas vão sair do seu site muito rapidamente você não pode querer impedir isso você tem que fazer na verdade elas ficarem com a sua marca na cabeça pra voltar tem um monte de truques aí pra fazer isso e enfim não é simples não é fácil mas é basicamente tudo que você aplica no seu offline você tem que aplicar no seu online a consistência qualidade atenção paciência inclusive eu acredito que a sua revista não nasceu e surgiu de uma hora pra outra mas enfim toda a qualidade que você tem no seu impresso você tem que pôr no seu online não adianta você fazer investimento de 5% de 3% que você faz na revista fazer isso no online e esperar que o online cresça sozinho não é magia você tem que realmente ter investimento ali investimento eu não tô falando só de dinheiro eu tô falando de tempo de jornalista de fotografia de tudo você tem que realmente cuidar daquilo muito bem por exemplo o que o papo de homem faz faz muito bem e pra mim é a melhor revista masculina do Brasil melhor do que eu posso falar ele não pode falar isso mas pra mim é melhor do que a VIP melhor do que a Playboy melhor do que qualquer programa da Multishow melhor do que qualquer coisa é o papo de homem é o melhor conteúdo masculino do Brasil porque tem uma atenção ele só tem isso pra fazer ele não tem o impresso ainda ele não tem outras coisas então tem uma atenção tão grande um carinho tão grande com aquele negócio que cresce outro cara por exemplo o Cid que tava aqui atrás olha o que o cara fez fez esse barulho todo por conta de ser foco realmente é o foco é muito importante o Cid o Jovem Nerd todos os grandes produtores de conteúdo do Brasil digital tem esse tipo de coisa por conta dessa qualidade de conteúdo autenticidade é muito importante esse tipo de coisa é muito relevante morreu inclusive o pessoal de mídias sociais que tava fazendo barulho ali do lado vocês podiam agora sentar aqui pra ver o final da palestra né mas próxima pergunta minha pergunta vai pro pro cara do papo de homem eu conheci o blog através do Seity Arata da Arata Academy aliás eu nem sei como que eu encontrei o Seity Arata mas eu sei que o papo de homem eu encontrei através dele gostei muito das ideias dele ele apresentou o blog eu comecei a ler as coisas lá e comecei a dar curtir compartilhar com o pessoal e falou é legal isso aqui é diferente tem um conteúdo relevante minha pergunta é a seguinte como você conseguiu monetizar isso de que forma você fez isso porque eu sei que no início não é tão fácil até a divulgação também não é tão fácil queria saber qual foi a sua estratégia chegou por um bom caminho Seity é um puta cara a estratégia de tornar o papo de homem um negócio passou pelo seguinte primeiro ter um grande foco que era criar conteúdo da melhor qualidade possível envolvendo a comunidade a cada passo então a própria comunidade nos fornecia ideias do que fazer dali viam os próprios autores e a minha função era muito de caseiro de crivo editorial de procurar melhorar toda a produção que vinha se o papo de homem se torna esse foco esse local que recebe visitas constantes de pessoas interessadas em conteúdo para homens e com credibilidade é uma evolução natural conseguir fazer negócios então por exemplo a nossa primeira fonte de negócios foi diretamente com marcas foi um ano depois do papo de homem a gente começou a fazer negócios por meio de algumas agências a gente não quis investir com AdSense no começo porque a gente preferia ser reconhecido como um site que não tinha nenhum anúncio e que privilegiava inteiramente o conteúdo porque aí a gente ia ter uma base de leitores fiéis de novo a rede a comunidade que ia ser a grande catapulta para construir todo o resto e assim foi então esse olhar artesanal na produção que é muito pensando o que que eu o que que cada um dos outros editores o que que cada um de nós realmente gostaria de ler de ver por aí pensando nisso a gente teve uma boa produção com essa boa produção leitores audiência comunidade marcas interessadas em trabalhar conosco então esse é um grande pilar mas hoje eu te diria que mais ou menos 40% do nosso lucro vem de custom publishing então são marcas que nos procuram para produzir conteúdo para criar histórias para criar narrativas para elas narrativas que sejam autênticas que não seja uma coisa fria pasteurizada distante então muito do que a gente fez foi baseado nisso criar conexões reais criar conexões humanas e uma vez que você tem esse capital que você tem essa base as formas de lucro vão surgindo muito naturalmente elas não são não são o entrave respondi próxima pergunta pessoal lá essa vai para o Marco como foi bem no iniciozinho conseguir os primeiros anunciantes e a partir de que momento o negócio acelerou de verdade é então o erro de 3 meses para 18 que eu falei é porque a gente criou um modelo de publicidade online que a gente achou que os primeiros clientes seriam os e-commerces os grandes e-commerces submarino americanas mercado livre etc e a gente errou épicamente porque esses e-commerces eles não investem em publicidade do jeito que a gente queria que eles investissem do jeito que a gente achou que eles investiriam o investimento de publicidade deles é totalmente diferente esses caras não fazem anúncios na web de branding que é o que a gente chama de reconhecimento de marca e etc mas as agências de publicidade fazem então esses de 3 para 18 meses foi realmente esse aprendizado foi descobrir que as agências de publicidade queriam fazer anúncios em sites blogs e redes sociais do jeito que a gente se propunha a fazer descobrir o que era que a gente tinha feito para os e-commerces que não deu certo que servia para as agências refazer o que as agências precisavam que a gente não tinha feito ainda apresentar para as agências de novo pegar feedback voltar refazer isso levou 18 meses de muito trabalho a partir disso contato com agências de publicidade muita muita visita em agências a gente tem lá uma equipe comercial de umas 10 pessoas que vão nas maiores agências de publicidade do Brasil todos os dias estão todas em São Paulo claro eles vão nas agências todos os dias para conversar sobre os projetos para descobrir quais são as campanhas que estão rolando e oferecer espaço de publicidade da Bullbox para esses caras rodarem essas campanhas do mesmo jeito que eles rodam as campanhas no UOL no IG no Terra no Google rodarem também na rede da Bullbox tem lá 370 mil sites é um veículo exatamente o trabalho foi realmente um trabalho de descobrir o que a agência queria e apresentar pegar feedback voltar para casa consertar e voltar para o mercado até conseguir fazer um produto que a gente achava que podia ser vendido sem customização sem precisar de alteração isso foi mais ou menos no 18º mês que foi no início de 2009 e a partir daí a coisa começou a crescer vertiginosamente crescimentos anuais incríveis como toda startup e a coisa tem funcionado muito bem mas enfim é basicamente muito trabalho e um trabalho de networking até hoje a gente trabalha com as agências para conhecer os diretores de mídia conhecer a equipe de mídia conhecer os gerentes de mídia e ir fazendo esse trabalho constantemente que dá muito é muito trabalhoso exige muita energia e toda vez que sai um vendedor a gente tem lá 10 vendedores 10 não 6 vendedores mas 4 pessoas de apoio toda vez que sai um vendedor é uma parte do relacionamento que aquele cara tinha que você perdeu aí você tem que trazer outro fazer ele construir esse relacionamento de novo então dá trabalho basicamente relacionamento humano relacionamento ir na agência ficar conversando com o cara ir na agência e conversar com o cara até conseguir emplacar os primeiros projetos entregar um bom resultado e com isso você vai levando para frente eu acho que a gente tem mais tempo para uma pergunta mas antes disso eu queria fazer qual? quem é? mais uma antes de você fazer a pergunta eu queria fazer uma pergunta para vocês quem aqui é empreendedor que está montando a sua startup por favor levanta o braço aí galera muito bom muito bom durmam bastante durmam hoje vai para casa e dorme sério dorme só para avisar vocês o seguinte após essa mesa a gente vai fazer um bate-papo aqui eu e o Juan Benabó vamos chamar três de vocês para aqui para o palco para a gente fazer uma dissecação da startup de vocês do modelo de vocês é como se fossem dez meses de mentoria em dez minutos então assim quem estiver preparado e quem quiser conversar o pessoal de camisa amarela ali ó vai lá já avisa o nome a gente sobe aqui no palco e começa a conversar e começa a trabalhar sobre isso última pergunta Oi era ali ó não desistiu Oi Marco Oi eu queria direcionar mais para o Marco mas se alguém quiser comentar também eu acho que eu tenho a maior dificuldade para mim como empreendedor é reter o capital intelectual aqueles caras que fazem a grande diferença para a gente no dia a dia eu sei que a gente quer abraçar o mundo mas a gente nunca consegue sozinho então quais são as iniciativas que você recomenda para quem está trabalhando agora pô tem um cara que está trabalhando comigo vou deixar ele ser sócio vou deixar ele ganhar algo a mais ou ganhar um dia de trabalho em casa como você falou que para você faz a diferença quais são as iniciativas que vocês tem lá na Bullbox para reter essas pessoas essas mentes brilhantes que fazem a tua base no dia a dia enfim a equipe da Bullbox é tudo é a parte mais importante é mais importante que a carteira de clientes mais importante que o produto mais importante que o capital intelectual é essa equipe essas pessoas em compensação agora eu espero que a imprensa não vá me interpretar mal se tiver alguém na imprensa aí mas você tem que ser meio draconiano você tem que conseguir criar processos para que as pessoas possam sair da empresa e você não perca o capital intelectual por que isso? porque é importante inclusive para a pessoa é sacanagem você prender uma pessoa na chantagem emocional se você sair minha empresa quebra você não pode sair da empresa isso é sacanagem às vezes o cara quer mudar para a Eslovênia porque arrumou uma namorada sabe? e o cara tem que poder fazer isso então é sacanagem fazer isso com o cara então você tem que ter processos para que você não dependa disso você tem que querer a pessoa ali porque ela é boa porque ela faz o trabalho dela bem mas o jeito os jeitos que a gente tem é ter processos que sejam super independentes e que sejam muito bem documentados processos super independentes e muito bem documentados outra pessoa chega é treinada e consegue fazer a mesma coisa de maneira tão boa quanto se ela for um bom profissional claro você tem que ter selecionado ela muito bem mas é muito importante você deixar as pessoas livres você colocar essa pressão em cima das pessoas você não pode sair da minha empresa porque senão eu vou quebrar é ruim inclusive para a pessoa além de obviamente ser muito ruim para você e o que a gente faz? é lógico que eu gosto muito da minha equipe e quero que eles fiquem lá então a gente tem funcionários lá funcionário número 2 da empresa está lá até hoje o que a gente faz? cara são muitas coisas primeiro dar liberdade para o cara mudar de cargo quando ele quiser então esse cara ele entrou como designer virou atendimento a clientes depois virou operações e hoje ele é gerente de operações então ele mudou muito entrou como designer e hoje é gerente de operação não tem nada a ver uma coisa com a outra então deixa as pessoas mudarem entenda as pessoas quando elas tiverem problemas entenda as pessoas quando elas tiverem questões pessoais tipo uma das meninas ficou grávida quando voltou não teve a mesma produtividade obviamente como eu falei ela estava muito tempo sem dormir tinha tido um filho então fica o sono fica ali faseado em 3 horas e tal a gente esperou demorou 8 meses para a pessoa conseguir a produtividade que ela tinha e a gente entendeu isso e levou para frente um chefe um pouco mais maquiavélico mas quem vê planilha teria demitido a pessoa no terceiro mês de improdutividade o que é absolutamente aceitável lógico se a pessoa não produz você tem direito de demitir ela faz parte da vida não é caridade é uma empresa mas nesse caso a gente quis manter a pessoa porque a gente sabia que valia a pena em outros casos não você tem que tomar as decisões difíceis e demitir as pessoas a BuBox tinha no meio do ano passado 75 funcionários hoje tem 50 num dia a gente teve que demitir 20 pessoas eu tive que demitir 20 pessoas num dia e não era pessoal com ninguém obviamente eu precisava reduzir o tamanho da empresa para poder continuar crescendo e eu sentava a pessoa na mesa e falava não é pessoal não tem nada a ver com você só que a empresa precisa ser reduzida abraço e espero que a gente continue conversando tem vários aqui hoje na Campus Party não vou falar nomes para não expor as pessoas mas tem vários aqui a gente conversa é super amigo as pessoas me indicam clientes e tal então você tem que ser sincero é muito importante ser sincero mas o que a gente faz é isso sendo prático primeiro não faça a pessoa ficar com você por chantagem emocional por qualquer motivo que seja tenha processos muito bem estabelecidos e muito bem documentados para que as pessoas possam ser treinadas e absorvam aquele tipo de trabalho e deixe a pessoa ser livre para ela tanto embora se ela quiser ir embora quanto mudar de emprego dentro da sua empresa se ela quiser mudar de emprego dentro da sua empresa e enfim tome as decisões difíceis quando elas tem que ser tomadas faz parte da vida de todo empreendedor só para comentar o que o Marcos falou acho que também é muito importante nesse quesito você montar um plano de carreira para essa pessoa principalmente startup quando está começando acho que é muito importante você mostrar para as primeiras pessoas que você quer que ela cresça junto com você e a empresa junto então acho que isso pode tomar um tempo seu considerável mas é muito importante você mostrar que a empresa crescendo ele se interessando por você pela sua proposta pelo seu negócio é você mostrar que ele vai crescer junto com você e você montar um plano onde vai ele vai crescer de forma você vai oferecendo várias opções como o Marcos falou da questão de alteração de cargo enfim vários benefícios que ele vai ter junto com o crescimento da empresa isso é muito importante porque ele vê que ele não vai só entrar só para preencher aquilo que você precisa mas que ele vai crescer junto com você e com a empresa então acho que isso é muito importante também esse ponto da plana de carreira e da liberdade dele ter de poder fazer o que ele pode oferecer melhor para a empresa a qualquer momento isso é muito importante eu acho que isso é muito atraente principalmente no Brasil onde é pouco esse tipo de vamos dizer assim de proposta que você pode oferecer para um funcionário vamos dizer assim Guilherme você queria completar na verdade eu ia complementar essa resposta mas acho que o Marcos disse tudo ele disse tudo eu não vou nem complementar a resposta em si que eu acho incrível vendo que tem muitas pessoas criando startups aqui eu queria só comentar de algo compartilhar algo que a gente vai oferecer que é o seguinte em março um curso sobre como cultivar comunidades digitais quem tiver interesse nisso especificamente nisso vem falar comigo quando acabar aqui a gente vai oferecer isso tem uma estrutura montada tem um bocado de coisa já rolando e é isso vai ser um pouco dos segredos que a gente aprendeu ao longo de seis anos de estrada era isso bom galera obrigado obrigado a vocês pela presença aqui no palco obrigado por ter aceito em nosso convite obrigado para todo mundo e a gente se vê ano que vem galera palmas aí obrigado pelo palco obrigado para vocês todos e agora a gente vai estar sentado aqui com o Juan fazendo o desafio quem tem uma startup quem quer botar jogo quem quer ouvir o que tem que ouvir vamos agora fazer essa brincadeira